Agora é meio-dia, acabamos de chegar em Ucariana Vamos devolver o carrinho que a gente ia com um amigo nosso É a primeira vez que a gente vem nessa cidade Não conhece ainda aqui Em 400 metros, vire à esquerda Estamos morrendo de fome Vire à esquerda Tomamos café antes de sair do hotel E ainda não comemos nada Vire à direita Vamos ver se a gente almoça também aqui na cidade E depois a gente vai pegar a estrada para ir embora para casa Mais três horas de viagem Paramos nesse posto para abastecer Antes de entregar o carro A gente alugou esse carro, esse Audi Este aqui para poder viajar E do amigo nosso A gente vendeu, na verdade, o nosso carro, a nossa BMW E agora a gente vai estar pegando o outro Na verdade Na verdade eu comprei outro carro Acabamos de chegar aqui na casa do nosso amigo Para devolver o carro Essa Audi aqui que é alugada Música Chegamos ontem de viagem né e entregamos o carro lá, a áudio que a gente alugou para viajar para Nagoya e estamos em Izumo já. Olha só que dia lindo, sai um solzinho, agora são 10 horas da manhã e já tomamos café e agora a gente está caminhando um pouquinho de manhã aqui pelo nosso bairro aqui em Rikawa. Essa casa aqui é bem tradicional japonesa mesmo, é bem antiga, né? Geralmente elas costumam ter um jardim na frente, com bolsais, pedras e aqui na frente em areia, bem bonitinho. E sempre quando tem uma casa assim, tem também um túmulo da família, né? Esse aqui fica na frente da casa mesmo, de frente com a casa. Eles costumam guardar assim os parentes falecidos. E logo ali na frente já é o mercado aqui de Rikawa, o Trial, ele é 24 horas e ele é super barato assim, para fazer compra, né? É ótimo. E é perto de casa também. E eu vou mostrar ali para vocês também os modelinhos de casas mais novas, né? Modernas que tem aqui no Japão, né? Que não é só essas casas antigas aqui, né? Tem bastante casinha nova agora saindo aqui. Bem bonita. Aqui é um salão japonês. Salão de cabeleireiro, né? Feminino. E aqui desse lado já são as casinhas mais novas, né? Que eu falei. Vamos entrar ali na rua para mostrar melhor para vocês. Esse negócio aqui é para jogar o lixo, ó. Aqui é a coleta de lixo. Pode ver que a maior parte aqui é plantação de arroz. E as casas é uma bem distante da outra, né? Não são igual ao Brasil, que é grudada uma na outra, assim. É, a não ser que nas outras regiões aqui do Japão, tem umas casas assim que é bem pertinho, uma do lado da outra, né? Aqui são as casas novas aqui no Japão. Olha que bonito. Bem bonito. Parece um condomínio, né? Aqui é uma vila de casas novas. E aqui tem várias, assim, né? Estão construindo ainda aqui. Parece bem pequenininha, né? Mas dentro delas é enorme, bem espaçosa. E ali é a entrada do mercado, do trial. Aí está vendo a casa aqui, antiga, né? Que eu falei, sempre tem um túmulo, né? No caso, o túmulo da casa está bem ali do lado do mercado. Não sei se são todas, né? Mas a grande maioria é assim. Aí aqui do lado é tudo terreno, ó. O pessoal ainda vai construir, né? E aí tem as casinhas novas saindo aqui, ó. Dentro delas é muito bonito mesmo, assim, moderna, né? Parece que não é tão espaçosa, mas é. Olha como é bem bonito e parece um condomínio aí no Brasil, né? Igual os condomínios do Brasil. As casinhas mais modernas do Japão. E agora sim estamos voltando para casa. Já fizemos a nossa caminhadinha, né? E vamos preparar o almoço agora. O bebezinho está aqui já reclamando. Quer colinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Compartilhem. E deixem o like aí. Fortalecer nosso canal. Gente, está ventando bastante aqui. Provavelmente o áudio vai ficar chiado aí. É isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até. Falou, galera. Fiquem com Deus. Obrigado.